Música Protestos contra o governo Temer, defensores da cultura ocupam prédio histórico no centro da capital. Prevenção a desastres profissionais da defesa civil se reuniram hoje em Foranópolis para ouvir especialistas da área. Fim do prazo, após alcançar a meta de imunização contra a gripe, a campanha foi encerrada hoje no estado. Vontagem regressiva, festa do pinhão. E um dos momentos mais esperados da festa são shows nacionais e neste palco devem subir mais de 20 atrações da música brasileira durante os 10 dias de festa. Neste primeiro final de semana, os shows vão ficar por conta da dupla Bruni Barreto, só para contrariar, Naldo, Nenhum de Nós, Zé Ramalho e MC Gui. Novo ministro da justiça cumpre agenda em Foranópolis e fala sobre os desafios da pasta. E ainda no futebol, os detalhes dos jogos deste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Destaque para o clássico catarinense da série B entre Joinville e Criciúma no norte do estado. O banho de cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Protesto na capital. Manifestantes contrários ao governo Temer se ocupam desde ontem um prédio histórico no centro da capital. O grupo passou a madrugada no prédio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, em Florianópolis. E continua no local que era a sede do Ministério da Cultura na capital. O protesto é contra a extinção do MINC pelo governo do presidente interino Michel Temer. Os manifestantes pretendem seguir no prédio no Largo da Alfândega por tempo indeterminado. A organização não autorizou a entrada da imprensa e não divulgou o número de participantes. A gente só pretende sair daqui quando todos os movimentos de todo o Brasil desocuparem também suas sedes do Ministério da Cultura em suas cidades. O hábito de parcelar as compras aumenta entre os brasileiros, mesmo para produtos de baixo valor. O problema é que, além de exagerar nas prestações, muita gente não nota a diferença entre os preços à vista e a prazo. Vocês parcelam? Hoje, Edna é daquelas que não perdem uma compra parcelada. Mas até um ano atrás, a Manipure só comprava no crédito, em parcela única. Se puder parcelar, eu parcelo. Não tenha dúvida. Seu Luiz vai no mesmo ritmo. Acabou de comprar uma TV e vai levar quase dois anos para pagar a dívida. Era o máximo que eles ofereciam, em 20 vezes, entendeu? E aí ficou uma parcela razoável, aí eu comprei. A Manipure e o arquiteto estão dentro do grupo dos 35% dos brasileiros que compram a prazo, não importa o valor. Com uma economia instável e um futuro incerto, empurrar as dívidas não é nada bom. A origem do descontrole financeiro, muitas vezes, pode estar no excesso de prestações e não necessariamente no juro sobre elas. As pessoas, em vez de mudarem os seus hábitos, estão fazendo uma acomodação daquilo que costumam consumir, esticando o prazo e o número de prestações. Quando, então, ela pode correr o risco de perder renda no futuro e não ter como cumprir com esses pagamentos. Vinholi é um dos responsáveis pela pesquisa feita pelo SPC Brasil, que revelou também o desconhecimento de 34% dos consumidores sobre a diferença entre os valores dos produtos pagos à vista e os parcelados. A falta de informação dos comerciantes sobre essa prática fez Dona Silvia mudar de comportamento há dois anos. Hoje procuro não comprar mais nada parcelado, porque não compensa mais. Tem que pechinchar, ele tem que procurar a melhor forma de pagar, pagar a menor quantidade de juros possível e sempre estar questionando. Se não houver planejamento, o consumidor corre o risco de não pagar a fatura na data do vencimento. Pela frente, ele vai ter que encarar juros de quase 450% ao ano. Dona Rita sabe do perigo, por isso, ela adota a cautela. No máximo, talvez três vezes, não mais que isso pela situação atual. Eu não sei daqui a três meses, então três meses acho que é o suficiente. E a seguir prevenção a desastres profissionais de defesa civil de todo o país se reuniram hoje na capital. E ainda o balanço da campanha de vacinação contra a gripe no estado. A justiça federal responsabilizou a Casam e agora cobra medidas contra extravasamentos de esgoto no Rio do Brás, no norte de Florianópolis. A ordem partiu do juiz da Sexta Vara Federal de Florianópolis, Marcelo Kras Borges, acatando um pedido do Ministério Público Federal. Conforme a manifestação da Procuradoria do caso, os documentos enviados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade comprovam mais uma ocorrência de poluição gerada pela ineficácia da estação de tratamento de esgoto de canas vieiras e pela omissão da direção da Casam. A companhia tem dez dias para colocar em prática medidas de contenção. A multa por descumprimento da decisão é de 100 mil reais. A Casam deve recorrer da decisão da Justiça. A poluição do Rio do Brás ganhou repercussão durante a temporada de verão. O forte cheiro e a cor escura da água afastaram os banhistas das praias do norte da ilha. Profissionais de defesa civil de todo o país se reuniram hoje na capital para ouvir especialistas da área. Com palestras internacionais, o público discutiu proteção a desastres e planejamento para o futuro. Aliar ciência e tecnologia na prevenção de desastres naturais é o que pretende a defesa civil do Estado, que realizou atividades durante toda a semana no calendário anual de debates. Seminários realizados na capital reuniram agentes, pesquisadores, professores e estudantes de todo o país. A defesa civil não se faz sozinho, não é uma ação única e governamental. Ela obrigatoriamente tem que ter a participação da população. Estudos acadêmicos de identificação, avaliação e simulação de condições climáticas também foram expostos para incentivar a participação das universidades no desenvolvimento de projetos que ajudem a diminuir riscos de catástrofes. O papel da academia, das universidades na pesquisa, na capacitação de profissionais, de colocar profissional no mercado de trabalho e, claro, levar o conhecimento a uma gama de pessoas para nós é extremamente importante. Para o diretor de prevenção da defesa civil de Santa Catarina, a preparação é sempre o cenário ideal. Além de atender as ocorrências no momento de emergência, é preciso pensar todo o contexto para prever as situações e reduzir seus impactos. O trabalho começaria lá no plano diretor, onde as pessoas podem habitar, qual é o relacionamento dela com o ambiente, o que precisa ser feito para ela estar em harmonia com o ambiente. Existem locais mais vulneráveis, locais mais seguros. Então, a partir do momento que alguém é afetado por desastre, em algum momento da história, a prevenção falhou. Final de semana de nebulosidade e chuva na maioria das regiões. Na Serra e no Litoral Norte, predomínio de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva ao longo de todo o sábado. Máximas de 17 e 21 graus. No Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis, máxima de 21 e o dia começa chuvoso. O sol até pode aparecer em alguns momentos, mas no fim da tarde deve voltar a chover. No sul do estado, a condição é parecida. A máxima não passa dos 20 graus. Já no oeste, instabilidade e predomínio das nuvens, com chuva isolada. Termômetros marcam até 21 graus. Terminou hoje em Santa Catarina a campanha de vacinação contra a gripe. O estado ultrapassou a meta, imunizando 89,8% do público-alvo. A meta de vacinar 80% do público-alvo foi atingida já no início desta semana. Tiveram direito à vacina gratuita nos postos de saúde, recém-nascidos, mães recentes, idosos e pessoas com doenças crônicas. Devido ao número de mortes confirmadas por causa da gripe no estado, a campanha deste ano foi antecipada em 5 dias para os catarinenses. Começou no dia 25 de abril e terminou hoje, às 5 horas da tarde. A imunização leva de 15 a 20 dias para fazer efeito. A vacina segue disponível para todos os públicos na rede particular. Em Santa Catarina, 1.175 casos de síndrome respiratória aguda grave foram confirmados neste ano, segundo o relatório da DIV, divulgado agora há pouco. Destes, 231 foram confirmados para influenza, sendo 113 pelo vírus influenza A, H1N1, 115 pelo vírus influenza A, aguardando subtipagem, para identificar se o vírus é do tipo H1N1 ou H3N2, e 3 pelo vírus influenza B. O governo do estado e os municípios catarinenses vão suspender a partir do dia 1º de junho a marcação de procedimentos do chamado mutirão de cirurgias eletivas. A decisão foi tomada após reunião com representantes das secretarias de Estado da Saúde e municipais. O governo reforça que as cirurgias já agendadas serão feitas. A decisão foi tomada em razão do cancelamento no ano passado do programa por parte do governo federal e da consequente falta de repasses. Os últimos pagamentos feitos pelo Ministério da Saúde são referentes a agosto de 2015. Santa Catarina foi o último estado brasileiro a suspender a realização do programa. E a seguir tem futebol. Joinville e Criciúma fazem o primeiro clássico catarinense da Série B deste ano. E a expectativa de Figueiredo e Chape para a segunda rodada da Série A. Futebol pela segunda rodada da Série A. O Figueirense joga com o Cruzeiro amanhã à noite em Belo Horizonte. Sem desfalques em relação ao último jogo contra a Ponte Preta, o técnico Vinícius Eutrópio deve manter a base do time. As únicas mudanças devem acontecer no sistema defensivo. O goleiro Tiago Rodrigues e o lateral direito Ayrton, recém-contratados, devem estrear com a camisa do Figueira. O zagueiro e capitão Marquinhos, recuperado de lesão, também têm boas chances de voltar ao time. Outra mudança, mas desta vez tática, diz respeito à posição de Badí, no meio campo alvinegro. No campo contra a Ponte, ele jogou como um ponta, aberto pela esquerda. Como não foi bem naquela posição, é grande a chance do técnico Vinícius Eutrópio escalar ele mais centralizado, para ser o armador das jogadas de ataque. A provável escalação do Figueirense para amanhã tem Tiago Rodrigues no gol, Ayrton, Marquinhos, Bruno Alves e Marquinhos Pedroso na defesa. Eli Carlos, Jocinei, Ferrugem e Badí no meio, com Hermel e Rafael Moura no ataque. A Chapecoense, que nesta semana se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil, recebe o América Mineiro na Arena Condá, domingo às 4 horas da tarde. A estreia da Chape na Série A, diante do seu torcedor, acontece neste domingo, contra o América Mineiro. No meio da semana, pela Copa do Brasil, o torcedor comemorou a classificação para a terceira fase. E quem começou a festa foi o atacante Kempis. Confiante, ele quer mostrar que merece ser titular do time. Mas é claro, respeita a história de Bruno Rangel na equipe. Eu fazendo os gols, o Rangel também fazendo os gols, né? Tem dado alegria ao torcedor e eu acho que a direção também tem esse respaldo nosso dentro de campo. E a gente vai continuar fazendo o melhor, uma disputa sadia, né? Logicamente que cada um quer o seu espaço. O Bruno Rangel já tem o seu espaço por estar aqui há mais tempo, por ter feito história no clube. Mais um pouquinho eu também vou agregando isso também e vou abrindo o caminho e conseguindo o meu espaço. Por falar em história na Chape, Rafael Lima teve seu contrato renovado com o Verdão do Oeste e vai continuar na equipe até o fim do ano. Rafa Lima, de 30 anos, tinha contrato até o fim desse mês e tinha recebido propostas de outros clubes no início do ano. Com a expulsão de Tiago no último jogo contra o Internacional, o Rafael será a titular no domingo e pode ajudar a Chape a conquistar a primeira vitória na competição. E pela Série B, um clássico catarinense movimenta a segunda rodada, Joinville e Criciúma. Do lado do Tigre, o técnico Roberto Cavallo está preocupado com uma jogada fortíssima do Jack, a bola parada. Por isso, focou o último treino nessa arma do adversário. E como não tem essa de fazer mistério não, ele até treinou duas formações diferentes de time durante a semana. E na coletiva de imprensa confirmou qual delas vai usar. E entre mexer no time para colocar o meio a Juninho e manter a equipe que venceu o Náutico com dois pontas, ele preferiu seguir aquele velho ditado. Da maneira que o Juninho treinou e jogou aquele pouco tempo contra o Náutico, chamou muita atenção. Mas como nós vencemos também o Náutico, da maneira que tivemos jogadas rápidas com o Niltinho, Roberto, Elvis e o Gustavo. Então, vamos dar um pouco mais de entrosamento, padrão, e eu acho que vai ser um bom jogo até porque o time está preparado. Para a partida contra o Tigre, o técnico Emerson Maria vai ter a volta de Bruno Aguiar para a titularidade, um pouco mais recuperado do desgaste. Assim como Pereira, que entrou só no segundo tempo da última partida. E Maria reforçou, se pudesse, usaria esses jogadores sempre, mas precisa estar de olho no cansaço. Agora, com as referências e os reforços em campo, dá para esperar algo novo, mas o treinador ainda pede cautela. O Havaí joga na ressacada amanhã, às quatro horas da tarde, contra o Sampaio Correia. E uma das esperanças de gol é o William. Na coletiva de imprensa, ele começou respondendo sobre a obrigação do Leão de vencer, já que o Sampaio Correia está fragilizado. Três jogos sem vencer, perdeu a chance de conquistar o título maranhense e teve o treinador demitido. É só o começo de uma competição, só que a gente tem que aproveitar agora esse momento ruim, essa fase ruim que eles estão passando e fazer o nosso dever de casa. Pois é, muita gente está questionando as atuações de William e nessa hora começam as especulações. Alguns dizem que ele está acima do peso, mas o camisa 9 está tranquilo consigo mesmo e tem a certeza de uma coisa. Mesmo que não perca nenhum dos 88 quilos que tem hoje, se fizer a bola entrar, vai ser visto com outros olhos pelo torcedor. O torcedor estava acostumado a ver um William de 2008, 2009, 2011. Hoje eu tenho outro biotipo, hoje eu sou um cara muito mais forte. Às vezes o torcedor olha, muitas pessoas olham, vão assistir pela televisão ou em foto, as pessoas vão ver, vão falar, Ah, está isso, está aquilo, está agora não. Mas já teve muitos torcedores que me chegaram, pararam na rua, né? Eu estava com a minha família, levando os meus filhos para a escola, o cara, pô, você está fininho, você é forte. E a seguir, a vinda do novo ministro da Justiça à Santa Catarina. E ainda começa daqui a pouco a Festa Nacional do Pinhão em Lages. Ministro da Justiça em Santa Catarina. Recém-impossado, Alexandre de Moraes cumpriu no Estado compromissos oficiais nesta sexta-feira. O ministro da Justiça chegou à Polícia Federal em Florianópolis às três horas da tarde. A visita à sede da instituição foi um dos primeiros compromissos oficiais após Alexandre de Moraes completar uma semana à frente do cargo. Vou fazer um cronograma para visitar todas as superintendências, para conhecer pessoalmente os superintendentes, conhecer as equipes, trocar umas ideias iniciais, verificar as prioridades e as necessidades da Polícia Federal em cada um dos estados, para a partir daí a gente poder continuar desenvolvendo esse bom trabalho que a Polícia Federal vem fazendo. O ministro confirmou que Leandro Daelo deve continuar comandando a direção-geral da Polícia Federal no país. E eu precisava saber dele só uma definição para saber se ele continuaria ou não, se ele estava motivado para continuar. Já sobre o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, o ministro da Justiça não revelou qualquer participação. O mandato do presidente do órgão termina na semana que vem. Após a aprovação do Senado tem um mandato. Esse mandato está no seu fim, assim que estiver terminando, nós vamos conversar com o presidente Temer para verificar o nome que ele esteja de acordo, obviamente, com a escolha do presidente. A agenda do ministro da Justiça na capital catarinense começou nesta manhã. Alexandre de Moraes acompanhou uma formatura da Polícia Rodoviária Federal, ao lado de José Eduardo Cardoso, ex-advogado-geral da União e que também chegou a ocupar o mesmo ministério. Cardoso foi homenageado durante o evento, já que ajudou a implantar a Academia da PRF em Santa Catarina. Daqui a pouco, em Lages, começa oficialmente a Festa Nacional do Pinhão. Hoje, durante o dia, os últimos ajustes foram feitos para abertura. As últimas horas de organização no Parque Conta Dinheiro foram abaixo de chuva. Muita gente trabalhando para deixar tudo pronto. Afinal, daqui a pouco, começa um dos maiores eventos gastronômicos, artísticos e culturais do Estado. O palco nacional neste ano mudou de posição e, pela primeira vez, vai receber a maior estrutura do Sul do Brasil. É o maior que já pisou em Lages, é um palco internacional que nós usamos para fazer a Aerosmith e Guns N' Roses. Estamos usando aqui, tem 50 metros de frente, é um palco espetacular. Além disso, tem ainda o palco nativista. É aqui que os principais músicos do mundo tradicionalista vão subir para participar do Festival da Sapecada da Canção Nativa. O diferencial também está na gastronomia. Além de boxe servindo o protagonista da festa, o Pinhão, os fã-trucks também desembarcaram no parque, para diversificar ainda mais a culinária. E um dos momentos mais esperados da festa são shows nacionais. E neste palco, devem subir mais de 20 atrações da música brasileira durante os 10 dias de festa. Neste primeiro final de semana, os shows vão ficar por conta da dupla Bruni Barreto, só para contrariar, Naldo, Nenhum de Nós, Zé Ramalho e MC Gui. Um final de semana que tem tudo para ser bem movimentado por aqui. Mas se para uns o evento representa diversão, para outros é trabalho mesmo. O Osmair trabalha na festa do Pinhão desde a primeira edição. É daqui que ele tira o sustento da família. Praticamente é o nosso 10º, nossas férias, a gente casa tudo aqui, né? É a maior que a gente faz no ano. A gente que vive somente isso aí, né? O parque abre suas portas hoje e fecha só no dia 29. A partir de agora, a serra vira festa. Foi dada a largada para o evento que quer receber mais de 300 mil pessoas, vindas de várias partes do país. Vai ser maravilhoso, vai ser surpreendente. E a festa começa hoje, só para no dia 29, às 3 da manhã. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma boa noite e até segunda. Boa semana, até segunda. Boa semana, até segunda.